Nesta semana, a cidade de Pimenta Bueno iniciou a campanha da ranceníase, informando que essa doença, sim, tem cura. A secretária de saúde, Ana Bastos, conta da importância de campanhas como esta na cidade. Em nossa comunidade aqui não são muitos os casos, mas nós temos alguns que nós fazemos o tratamento deles aqui. E é uma doença que ela tem que ter também os seus cuidados, todos os seus pré-cuidados. E hoje, nós iniciamos a nossa campanha ontem, esta semana inteira, todos os servidores da saúde estão participando, estão vestindo a camisa da ranceníase, né? Então, isso faz com que realmente nos mobilize e nós também chamamos a atenção da nossa população. Porque, às vezes, quando eles chegam até nós, eles já estão em um estágio muito avançado. Então, a prevenção, neste momento, é muito importante. Então, se apareceu uma manchinha em você, você não sabe o que é, passou, já fez alguns tratamentos, aí ainda permanece, então venha aos nossos postos de saúde, né? Venha, procura os nossos técnicos para estar fazendo, então, os seus exames precoce, para estar aí fazendo o seu tratamento. É um tratamento, é uma doença que tem cura, né? É um tratamento ao longo tempo, de longo tempo, mas ela tem cura. Então, isso para a gente que é importante. E, nesta semana, estamos aí comemorando, sendo solidários com todos os pacientes, né? Que fazem tratamento da ranceníase. Olha, essa campanha, ela é a nível estadual. O dia 7 de julho, ele foi estabelecido como o dia estadual de controle de combate da ranceníase. Esse dia, ele foi instituído devido a uma servidora, a Vale, ela era muito envolvida com o programa da ranceníase, muito comprometida, e ela veio a falecer, né? Então, dia 7 de julho é o dia do aniversário dela. E, então, em conversação, tudo, foi feito um decreto pelo governador, e no dia 7 de julho é o dia estadual de mobilização contra a ranceníase. E, Pimenta Bueno, como sempre, preocupado em fazer a prevenção, nós lançamos essa campanha, uma campanha mesmo a nível municipal. Nós estamos com três outdoor na cidade, vocês podem estar vendo, né? Com as informações sobre as manchas, né? Para que as pessoas possam estar conhecendo os sintomas. Todas as unidades de saúde estarão trabalhando, nesses 10 dias, a ranceníase. Então, quem tem uma mancha, ou mesmo a pessoa que não tem, mas quer ir lá, ser examinado, porque, às vezes, a gente tem uma mancha e a gente não vê, né, Bruna? A gente não sabe. Então, pode estar indo em qualquer unidade de saúde mais próxima da sua casa, para que seja examinado. Lá tem os profissionais preparados, todas as unidades, nós temos médicos e enfermeiros capacitados para examinar as manchas e diagnosticar a ranceníase. Olha, o tratamento, ele é gratuito, ele é um tratamento que é oferecido pelo governo federal, a medicação não falta. Então, assim, a pessoa não precisa se preocupar, porque o tratamento realmente é gratuito. E aí E aí E aí Obrigado.